Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui começando uma série nova, exatamente, uma série que chama Poké Heroes, exatamente, que vai ser uma série de Pixelmon com outros Youtubers, uma série organizada pelo Montalvão, e faz tempo que eu tenho vontade de jogar Pixelmon de novo, decidi jogar aqui, o Montalvão me convidou, eu falei, ah, vou jogar, saudade, eu gosto bastante, eu lembro ter participado da Lei dos Campeões, foi divertido pra caramba, e eu tô afim de participar de novo, eu adoro Pokémon, vocês estão ligados que eu adoro Pokémon, eu acho esse mod do Pixelmon sensacional no Minecraft, eu sei que muita gente ainda tava dizendo, ah, Senofax, você ficou tanto e todo esse tempo de jogar Minecraft pra voltar com o Pixelmon, mas calma galera, eu não considero Pixelmon Minecraft, tá? Relaxa que eu vou preparar uns negócios bacanas ainda pra gente voltar com o Minecraft mesmo, ah, mas vai voltar? Eu falei que ia voltar quando eu falei que parei, véi, vocês são muito desesperados, eu já falei, vocês são desesperados, só precisa de um tempo, só precisa de um tempo, já tá dando tempo, entendeu? Já tô pensando em coisas novas, projetos novos de Minecraft, querem tranquilos, entendeu? Vou jogar Pixelmon pra andar mais relaxado, tals e tals. E hoje, então no primeiro episódio aqui, como que vai funcionar o Poké Heroes? Cada participante escolheu um herói, e ele vai ter que montar um time de Pokémons, mais ou menos, com a ideia do seu herói. E eu sou quem? Quem que eu sou? Homem de ferro, né, mano? Ah, mano, não podia ser outro, né, cara? Decidi vim de Homem de Ferro aqui, mas ainda sou eu, exatamente sou eu ainda, tá vendo? Ah, sou eu, sem o cabelo, porque não dava por cabelo, capacete e na skin, mas tá bom, tá bom. E qual que é a ideia dessa série? Essa série aqui, ela vai ser em vídeo, em live, porque o que acontece? O Pixelmon é um mod que você precisa de bastante grind, grind pra achar Pokémon, grind pra roubar os Pokémons, construir, craftar, farmar e tudo mais. Essa ideia, desse tipo de conteúdo, eu vou levar pra live. Então ela vai acontecer bastante em live, vão ter os episódios semanais, eu tô pensando em algo de dois episódios por semana, onde vai ter interação com outros participantes, batalhas e o update de tudo que tá rolando. Se você quiser saber como funcionam as lives, as lives rolam todos os dias no Facebook, de segunda a sexta, às 5 da tarde. Vai ser todo dia, 4 ou 5 da tarde, começa entre 4 e 5. Todo dia vai ser de Pixelmon? Não, vão ter dias específicos pra Pixelmon eu não definir ainda certinho, mas eu vou passar pra vocês certinho, podem ficar tranquilos. Fica ligado no Discord, que tá aí na descrição, que eu aviso no Discord. Fica ligado no Twitter também, que tá aí na descrição, que eu também aviso no Twitter. Aí você vai saber certinho quando vai ter. Ah, não faça, você não pode assistir as lives na hora. As lives ficam gravadas, mano, você pode assistir depois, entendeu? E fiquem tranquilos também, que se você não quiser assistir as lives, você vai poder ver o progresso da série pelos vídeos. Vai ser um negócio mais direto, vai ser batalha e tudo mais. A progressão da série vai estar em vídeo, só o grind que vai estar em live, basicamente, galera. E vamos começar então, a gente tá no mapa aqui, tá tudo customizado, tem um Haunter ali. Eu tenho que lembrar, eu vou falar besteira de Pokémon, porque eu sempre... É, eu vou... Faz muito tempo que eu não jogo nada de Pokémon, galera. Eu tô meio afastado, a última coisa que eu joguei foi Pokémon TCG, já faz alguns anos que eu parei de jogar. A galera sempre pergunta, ah, no fax, você não vai trazer mais? Eu trouxe algum conteúdo de Pokémon TCG no passado, mas eu realmente parei de jogar, galera. Ficou muito caro também, eu fiquei meio sem tempo com as do Derek e tudo mais. Aí, trabalho, canal, na época, eu acabei deixando de lado. É, como que vai funcionar? Aqui a gente tem algumas... Pra cá a gente vai ter as vilas, eu sei que tem uma vila de vilão, uma vila de herói, eu vou participar da vila de herói. Aqui a gente tem o Reniner Poké-Logia, eu não sei o que quer, vamos dar uma olhada hoje, Poké-Centro, Centro Pokémon. E aqui o laboratório a gente pega o Pokémon. É, vou fazer o seguinte, vamos pro laboratório primeiro, que eu vou ter que escolher meu primeiro Pokémon, eu tava já na dúvida nesse ponto. Vocês vão poder me ajudar a montar o time de Pokémons, lembrando que tem alguma coisa parecida com o Homem de Ferro, entendeu? Que tem alguma coisa do Homem de Ferro. O que que eu imagino? Um time que tem ou um pouco de fogo, porque o Homem de Ferro tem aqueles negócios que solta fogo lá. Mais ou menos, né? Mais ou menos, agora foi meio forçado, mas eu tenho que dar uma forçadinha pra conseguir aumentar meu time, né? E também metal, né? Pokémons de metal que... Homem de Ferro. A ideia é essa. Então talvez algumas coisas... Ou Pokémons com armadura também, acho que a temática é interessante. Porém, pelo que eu tava vendo aqui, no começo, eu não sei o que eu vou escolher. Ah, o laboratório tá bem bonito, hein, mano? Tem fóssil, tem o professor Oak aqui, nível... Ô, professor, você é nível 2, professor? Aí sim, hein? Charmander, Squirtle, Bubassauro, os três iniciais aí do comecinho. Deixa eu falar com eles, se eu não me engano, aqui que a gente vai poder escolher a nossa inicial. Aí que ferrou tudo, mano! Aí que ferrou tudo. Por quê? Porque dos iniciais, eu não vejo nenhum deles que tenha uma correlação direta com o Homem de Ferro. Ah, um pessoal me falou do Empolion, que é a evolução do Piplup. Mas o Empolion, mano... Eu não gosto dele, véi! Desculpa, eu não gosto do Empolion, mano! Eu não gosto! Eu não gosto! Eu vou até falar pra vocês daqui, entre os... Cada geração dos que eu mais gosto, mano, entre os três aqui, não dá pra escolher, véi! Os três primeiros não dá, mas entre os três eu sou mais o Charmander. Da segunda geração, também gosto dos três, mas eu sou mais o Totodile. Terceira geração, o Trico. Mano, o Sceptile é um dos pokémons que eu acho mais da hora de todos. Quarta geração... Mas eu gosto mais do Chinchar. A quinta geração... Nenhum, acho, mas o Sniper é o melhorzinho. Da sexta geração aqui, véi, é o negócio que me impressionou. É sério, porque eu assisti pokémon, eu sou dessa época aqui, da primeira geração, peguei um pouquinho da segunda. Foi o que eu peguei quando eu era moleque que lançou o pokémon, e eu assistia, tal, jogava, tal, tal. Até a terceira geração, até a segunda geração, eu joguei todos os jogos, e pá, pra caraca! Conheci todos os pokémons e tudo mais. Daqui pra cá, teve um hiato na minha vida de pokémon. Eu não... Eu sumi. Eu fiquei mais velho, adolescente, não me interessava mais, apesar de gostar, achar interessante ainda, não era o negócio mais não fazer tanto parte da minha vida. E aqui, galera, foi quando eu voltei a jogar pokémon TCG. E eu comecei a me interessar por pokémon de novo, mais de perto, tá ligado? Então, eu participei bastante da geração XY aqui, eu comprei jogo, eu joguei de novo, e o Greninja, velho. O Greninja, ele conseguiu uma proeza na minha vida. Um pokémon da geração 6 conseguiu se tornar o meu preferido, cara, o Greninja, tá ligado? E dessa geração, também eu tava jogando pokémon TCG, então eu participei bastante também, eu sei de tudo que rola aqui do Só e Lua, eu não vou falar que é a que eu mais gosto, mas os pokémons eu tenho uma noção. E deles, o que eu acho mais da hora aqui é o Rollet, que é a evolução dele, é o... Carai, esqueci o nome, velho. Deciduai, cara, e velho, por que eu gosto tanto dele? Porque eu tinha um deck de Deciduai, que era um monstrinho, e eu adorava esse pokémon, ele é da hora, porque ele é fantasma e tudo mais. Tudo bem, e aí, Nolfax, o que você vai escolher? Você já falou os que você mais gosta, tal, tal, tal. Então, eu queria escolher um desses meus principais, dos que eu mais gosto, mas, ao que eu falei, nenhum deles eu tenho, eu vejo, uma correlação direta com o Homem de Ferro, tá ligado? É, não tem, mano, não vem nada na minha cabeça, eu tô, eu tô na dúvida, seriamente, em pegar o Greninja, que é um dos pokémons que eu mais gosto mesmo, não tem nada a ver com o tema do Homem de Ferro, né? Ah, e o Septyle, cara, sério, eu pensei também no Charizard, Charizard voa, dragão, mas também aquele negócio do fogo, né? Aquela forçadinha básica, pra falar que tem a ver com o Homem de Ferro, tá ligado? Mas, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar, realmente, o Froak, porque eu não tô vendo nenhuma correlação, se você não concorda com isso, esses comentários, mas a ideia é que eu quero ideias pros próximos pokémons que eu quero pegar, entendeu? Eu vou pegar o Froak aqui, eu não sei ainda, eu não sei ainda se eu vou tryhardar na série, digamos assim, o que que é tryhardar, na minha opinião, em relação ao pokémon? É querer pegar os pokémons perfeitos, entendeu? Pokémon perfeito dá um trabalho, vocês não tão ligado, eu conheço, quer dizer, eu conheci as mecânicas, que eu já fiz time competitivo no pokémon de Game Boy, as mecânicas do Pixelmon são iguais, tem IV, EV, falar assim, você lembra de tudo? Não, não lembro de quase nada, mas é questão de dar uma pesquisada, de dar uma relembrada, você vai fazer tudo isso, pegar IV perfeito, IV perfeito, treinar, pá, eu não sei, eu tô na dúvida ainda, eu tô na dúvida ainda, vai depender muito de como correr as lives, se eu animar e tal, mas eu não queria ter essa obrigação de querer tryhardar, eu quero me divertir com a série, eu quero montar um time que eu acho legal, um time que tem a ver com o meu personagem, que eu vou me divertir fazendo as coisas, construir um negócio bacana e tudo mais, mas vamos ver o Froak, eu nem lembro, mano, faz tanto tempo que eu joguei Pixelmon, que eu nem lembro mais como é que arremessa o Pokémon, véi, como a... Ah, ué, ai, o Froak, ele é minúsculo, ele é minúsculo, mas olha o tamanho desse Froak, véi, ele é muito pequeno, vocês terem noção, a última vez que eu joguei o Pixelmon, na Lenda dos Campeões, já existia essa geração do Froak, só que não tinha no Pixelmon ainda, porque tinha acabado de lançar, então eu já gostava do Greninja na época, infelizmente eu não consegui jogar com ele, mas agora, eu vou conseguir finalmente ter um Greninja, velho, eu tô muito feliz, mano, eu tô muito feliz, mas o meu Froak é minúsculo, realmente, eu não sei se, acho que ele é menor do que o normal, eu não lembro exatamente como é que, deixa eu ver aqui, summary, tá, uma vantagem que ele tem o positivo aqui em relação, cara, ele até que em relação IV e EV, o ataque dele tá boostado, pelo menos pelo que eu lembro aqui, vocês podem me corrigir nos comentários aí, o ataque dele é uma das vantagens, porque o Froak em si é baseado em ataque, Special Defense é uma das coisas que a gente não se preocupa muito, porque acho que os estados principais do Froak é ataque e velocidade, caraca, ele evolui só no nível 44, mano, meu amigo, ele tem a naturalidade naughty, eu não lembro o que significa isso, eu acho que é o que muda esses negócios aqui, eu acho que é justamente o que influencia nisso aqui, dele ter mais ataque e menos defesa, só que o que eu falei, eu não lembro direito como que eram todas as mecânicas, eu tenho que relembrar e estudar de novo, e o tamanho, eu não sei onde que tá o tamanho, mas acho que ele é pequeno, tá ligado? Eu acho que ele é bem pequeno, agora vamos fazer o seguinte, vamos dar mais um rolê aqui pela vilazinha, vamos ver o que a gente tem, já tem os pokémons aqui, tem pokémons, tem muito pokémon que eu não conheço, tem muito que eu conheço, assim, que nem esse aqui eu já vi em jogo, mas eu não lembro o que ele faz, se me engano é lutador esse aqui, ah, tem uma Clefable aqui, Clefable eu conheço, mano, Clefable eu conheço, adianta eu atacar ela, nível 50, eu vou tomar uma porrada, eu vou tomar uma surra, entendeu? Vou tomar uma surra se eu atacar, é, tem, ô louco, tem mais Clefable ali, ué, o que que tá acontecendo aqui? Spawn Clefable no rolê? Não, é uma Clefairy aqui, Clefairy, é nível 15 também, não dá pra mim ainda não, ahn, ó, esse cara aqui, talvez seja um pokémon, pode ser pro time, tá ligado? Eu não lembro o nome da evolução dele, mas ele é meio que um porcão, que tem uma armadura, é interessante cara, eu não sei se, será que eu consigo, eu acho que eu tô uma surra, eu não sei nem se tem pokebola na real, vou dar um bubble nele aqui, ai mano, não me mata, não tem pokebola? Ai, não tem pokebola, burro, 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 feio, feio, tá, que seja, vamos lá, eu vou, vou vir aqui no centro de pokémon, aproveitar, aqui tem as máquinas de troca de pokémon, tem lugar pra guardar meus pokémons, tem uma, eu tô falando que eu tô péssimo pra lembrar meu pokémon, essa aqui é a evolução da Chance, esqueci o nome dela, e aqui tem a mocinha, mocinha, que eu posso falar com você? Ah, deixa eu só rilar esses pokémons pra você, ah, legal, obrigado, obrigado, ela é uma heroína, pelo que eu sei, ah, eu acho que é a dos titãs lá, mano, caraca, mano, minha memória hoje tá como, meu irmão, não lembro o nome de ninguém, velho, estelar, mano, estelar, é, eu acho que é estelar, não é? Eu acho, eu acho, eu sou meio bunda pra essas coisas, tá ligado? Vamos lá, deixa eu fazer o seguinte, dar uma olhada em mais coisas aqui, aqui é o centro pokémon, a poké loja tá ali do lado, meu froke tá de volta aqui, posso deixar ele solto? Ah, ele me segue, froke, você vai ser meu amigo que nem o Pikachu e o do Ash, tá ligado? Aqui, se eu não me engano, é a loja, e aqui do lado tem alguma coisinha, tem um Natu ali, um chatu, é Natu, acho que é Natu o nome desse pokémon, ah, Movie Tutor e Movie Relayner, isso aqui, acho que se eu não me engano, é pra ensinar os movimentos pro froke, ah, e aqui é pra mudar os movimentos de lugar, não sei, eu não lembro direito, é o que eu falei, eu tenho que lembrar de tudo, mano, faz muito tempo que eu não jogo pro Xelmon, velho, muito tempo, vocês vão me ajudar aí na live, pra me ajudar a lembrar das coisas também, deixa eu dar uma olhada aqui nas lojas, o que que tem de bom, é, Shopkeeper, Shopkeeper, tem um monte de vendedor, aqui vende TM, ah, aham, os TM da vida aqui que eu posso comprar, aqui vende as pokebolas da vida, eu, eu tenho, quanto que eu tenho de dinheiro? Eu tenho zero de dinheiro, ótimo, ah, eu já apanhei já a pokebola também, e aqui, mais TM, interessante, interessante, beleza, ótimo, isso aqui, a máquina de, ah, é, vem de limonada, vem de as aguinhas da vida, beleza, eu preciso arrumar comida, e eu preciso dar um jeito também de, eu não sei nem como que eu vou arrumar comida, eu não tô querendo quebrar nada do spawn aqui, mas daqui a pouco eu vou, vamos sair do spawn, pra ver se eu consigo achar alguma coisa, como eu falei, eu tô tanto tempo sem abrir o Minecraft, que eu não sei nem mais como é que faz as coisas, nem comida eu sei fazer mais, temos ali, olha, deixa eu falar com o Capitão América, aqui parece que o Capitão América tem alguma coisa pra falar com nós, né, e aí brother, como é que você tá? Olá treinador, vejo que você irá começar a sua aventura, aqui estão alguns itens necessários pra você começar, boa sorte treinador, em qualquer coisa pode me chamar, ah, ele me deu itens, itens, kit inicial, onde que eu vejo? Tá, ele me deu seis pokebolas, pão, ai, comida, armou, ótimo, comer uma coidinha aqui, eu não sei não, mas acho que a Star Corporation aqui, pode virar, que nem eu fiz da outra vez, uma, uma fábrica de pokebola, fazer umas fabriquinhas braba, talvez eu consiga fazer umas automações, mesmo que não tenha mod de automação aqui, eu posso usar o Vanilão pra fazer as coisas, será que eu acho de novo o rapazinho, o fanfic que eu tava vendo, tem um Geodude aqui nível 25, muito pra mim, ó Geodude, muito pra mim, tem um treinador aqui nível 1, como é que eu faço? Eu posso batalhar com você, meu amigo? Ah, ele tem um Aerodactyl nível 1, que isso? Cara, você tem um negócio que é impossível, um Aerodactyl nível 1, não tem problema, eu vou treinar o Rubal, eu tenho você, mano, ah, moleque, tem um Arkeops, caraca, ele tem um Arkeops, velho, caraca, o cara tem uns Pokémon, tudo Pokémon raro, velho, Oregon 2 nível 1, eu ganhei um nívelzinho, Froak, eu confio em você, Froak, você é brabo, mano, ah, moleque, já bati no rapazinho já, para os rapazinhos nível baixo, aí é bom, deixa eu aproveitar e já passar aqui do centro Pokémon, para dar uma revitalizada no meu Froak aqui, ótimo, e vamos dar uma olhada na vila, é porque o Fanfim sumiu daqui, mano, eu não vou achar ele de novo não, pelo jeito, você é nível 2, ah, vou batalhar com você também, meu irmão, homem de ferro aqui, você está pensando o que? Fight, Pokémon que é esse que ele tem, na moral, eu não conheço Pokémon não, mano, apresenta ele para mim, a Norit, nunca vi, mano, vai morrer, tem outro desse, agora ele tem o Omanite, o Omanite conhece, o Omanite é da primeira geração, esse é brabo, vamos bater também, é Quick Attack, Quick Attack no Omanite, não vai fazer diferença não, e esse ataquezinho de água em mim também, não faz diferença não, mano, o Bubble, funciona melhor, não é, ah é, que é uma nage de pedra também, né, beleza, meu Froak pegou nível 9, tá, ótimo, tá indo bem, tá indo bem o Froak, boladão, vamos para a vila, vamos para a vila para ver como é que está, como é que funciona, olha, tem os Apricorn tudo aqui, mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um de cada, isso aqui serve para quê? Isso aqui serve para a gente fazer Pokébola, tá ligado? É uma matéria-prima para a gente fazer Pokébola, o pessoal já deixou plantado aqui, isso é ótimo, sabe por quê? Porque eu lembro que na outra série, velho, eu andei, eu andei, eu andei, 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 e, mano, demorou muito para eu achar Apricorn, cara, algumas cores específicas, porque cada cor tem as cores certas para fazer as Pokébolas, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo aqui, vamos pegar Ultra Ball, que é a melhor Pokébola aí, na minha opinião, para fazer ela eu preciso, tá vendo, da parte de cima, da parte de baixo e um botão, a parte de cima eu preciso desse cara aqui martelado, ele usa Apricorn, tá vendo, cozido, preto e amarelo, e a parte de baixo eu acho que uso branco, não, usa barra de ferro, tá vendo? Então eu precisaria de muito desse preto e amarelo, interessante, eu não sei se eu posso fazer máquina de vendas na série, mas se puder eu vou vender Pokébola, mano, Stark Corporation, Stark, Pokébola Corporation, mano, vai ser o rolê aí, as Pokébolas que vai ser mais baratas que do mercado, teoricamente, teoricamente, né, teoricamente, vamos questionar em alguma vila aqui, se a gente achar algum Pokémon interessante, eu vou parar também, ou treinador assim, você é que nível, meu amiguinho, é pra falar com você? Senhor, não assiste meus peixes, meu, eu vou contar uma história que um dia pegou uma baleia azul com eles vermelhas, acho que ele falava do lendário Kyroge, caraca, se eu vou pegar um Kyroge, mano, você tá maluco, é mentira, é mentira, é fake, é fake, é fake, beleza, ué, plantaram Apricorn aqui, as vilazinhas, a vila dos heróis, as vila dos vilão, mano, vamos pra cá, eu não sei se já arrendaram os terrenos aqui, mas eu vou ver se eu consigo já pensar em uma coisinha aqui, deixa eu ver, essa casa, eu vou me aproveitar aqui, Batmansão, a casa do Montalvão, você vizinho do Monta, mas antes eu vou enfrentar você, menina, aproveitar, você tem uma Ekans nível 1, Ekans, Giodude nível 1, vai tomar as suas Giodude, velho, você vai jogar um Pokémon de pedra, quando um Pokémon de... Ele aguentou a porrada, mano, na moral, Giodude, brabo, Giodude é brabo, e você tem um PJ, ai, deu um click attack em mim, Zubat também, beleza, um Monkey, caraca, tem seis Pokémon, tudo nível baixo, Spearow, beleza, bom que dá XP, é isso aí mesmo, tá, tem os Spinarak aqui, Spinarak não faz parte do meu, minha gama de Pokémon, nem o, a Portiena, não, também não faz parte da minha coisa de Pokémon, tá, eu vou fazer o seguinte, a casa do Monta é aqui, eu acho que ele definiu esse local aqui pra ele, eu vou aproveitar, eu vou dar uma roubada, nas Pokébolas dele, e aqui tem um outro terreno arrendado também, que acho que é, não sei de quem, ah, tá aqui, quem ser daqui, Star Labs, a do Flash, eu não sei quem que é o Flash, beleza, mas tudo bem, os terrenos acho que tem tamanho, eu vou fazer meu terreninho aqui do ladinho, primeiro a gente vai fazer o seguinte, vou formar um pouquinho de madeira, e torcer pra essa chuva passar, vou usar um pouquinho as coisas do monte aqui, que bonitinho isso, Swaddle, esse eu não conheço não, tem muito Pokémon que eu não conheço, já falei isso né, acho que umas três vezes, só fazer o que, fazer uma picareta aqui primeiro, porque eu vou pegar um pouquinho de pedra, pra gente, já que aqui vai ser meu terreno mesmo, vou cavar um pouquinho aqui, só pra conseguir fazer uma machada de pedra inicialmente, vou usar mesmo um talvão de novo aqui, vou fazer um machadão de pedra, e eu vou pegar mais um pouquinho de árvore, pronto, demarcado o terreninho, eu vou dar um alô pro pessoal lá, ver se tá tudo certo, se eu posso construir perto assim, mas a coisa muda o terreno de lugar, mas não tem erro não, e a gente vai construir, eu vou tentar, ó, vou tentar, eu vou falar, vou tentar, porque, depois a galera, né, você vai fazer o que vai fazer, não, não, eu não falei o que vai fazer, eu falei o que vai tentar, eu vou tentar fazer uma torre Stark aqui, mini, tá ligado, uma mini torre Stark, com a temática da mesma torre, da torre dos Vingadores, né, que antes era a torre Stark, eu vou tentar fazer uma temática parecida e tal, e tentar fazer minha base dentro, como sempre, eu vou fazer um buraco embaixo da terra, pra conseguir cavar e fazer as coisas, uma mina e tal, se parou de o ver, finalmente, e é isso, mano, eu acho que o primeiro episódio tá bom, vocês já entenderam a pegada da série, provavelmente amanhã, vai ter live de Pixelmon, mas fica ligado no meu Twitter, no Discord, que eu vou avisar, e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like aí, se você gostou, não esquece de deixar seus comentários aí, sobre quais Pokémons eu posso pegar, nos próximos vídeos, pra gente começar a montar nosso time, e eu vou pegar Pokémon em, em live também, pra upar, né, pelo menos o primeiro, provavelmente no próximo episódio, já vai ter o primeiro Pokémon já, porque eu preciso de um Pokémon upado, pelo menos, entendeu, e depois a gente vai começar a montar o time certinho, e é isso galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, não esquece de acompanhar a série dos outros participantes, também é só procurar Poké Heroes aí, no YouTube, que você vai achar, e é nóis galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu, falou, é, fui! Tchau! 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 Obrigado.